A produtividade tem sido uma palavra muito empregada aqui nesse nosso trabalho. E é uma preocupação muito grande, porque precisamos de utilizar o nosso templo da melhor forma possível. E o Excel nos permite o desenvolvimento de todas essas atividades, em muitos desses casos, com utilização somente de recursos interativos. Eu vou abrir uma pasta de trabalho para vocês agora, e que nós chamamos ela como um exemplo de formulário. É um pequeno exemplo de algumas funcionalidades implementadas através da guia desenvolvedor, que são aqueles objetos, e a mesclagem dessas informações. E a utilização de alguns recursos adicionais. Por exemplo, eu estou tentando clicar nessas células aqui, e não consigo selecioná-las. Por quê? O procedimento de proteção da planilha bloqueou a possibilidade que você tenha de selecionar células protegidas de uma pasta de trabalho. Ou seja, o seu usuário sequer terá acesso a copiar, ou tentar visualizar ou entender a fórmula que tem uma determinada célula. Essa condição está organizada, de tal modo que, ao desproteger a planilha, a planilha aqui, para efeitos didáticos, ela está sem senha, só foi solicitada a aplicação da proteção da planilha. Ao fazer isso, solicita proteger a planilha. E aqui eu retiro a opção de selecionar células bloqueadas, ou selecionar somente as células desbloqueadas. As células que estão protegidas, o nosso usuário não tem condições de acessar. Agora que ela está desprotegida, clico aqui, eu posso ver as fórmulas ali aplicadas. Porém, no momento em que eu ativar a proteção desta planilha, ele já não consegue mais fazer a seleção. Porém, eu consigo, com o mouse, trocar o produto. E observe que, ao trocar o produto, eu troco, inclusive, aqui a imagem. Quem está fazendo essa mágica para a gente? De novo, a função desloque com a função índice correspi. E eu posso definir quantos produtos eu pretendo levar, quantos por cento de entrada será dado na compra dessa mercadoria, número de parcelas, se a entrega é na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na grande São Paulo, ou em outros estados, nós temos um coeficiente de variação de frete embutido no valor total da mercadoria. Ou seja, com modelos bastante simples de utilização de recursos do Excel, e a engenhosidade dele está justamente no fato do cruzamento dessas informações, é que nós conseguimos obter um resultado prático como esse, ou até mesmo em exibição, pedir para tirar a linha de título. Estou com uma planilha completamente limpa aqui, de tal modo que o usuário vai fazer somente aquilo que for definido nas atividades de trabalho dele. Avançando aqui com as nossas informações, um outro ponto importante, a disponibilização dos dados nessa pasta de trabalho é de fundamental importância. Um erro muito comum que nós cometemos quando organizamos uma pasta de trabalho é pensar num modelo de saída ou num tipo de saída dos dados. num relatório. E qualquer informação diversa ou diferente que você queira sobre essa pasta de trabalho, você vai ter uma dificuldade enorme de obter esse tipo de resultado. Você vai precisar de manusear muitas informações para chegar no resultado desejado. Eu gostaria de mostrar um exemplo a vocês. Aqui nós temos uma situação muito comum. Recebi uma série de dados e informações, e me foi solicitado um relatório onde eu fizesse uma apresentação das informações de agrupamento de volume de vendas por vendedor. O resultado está aqui. Montei o relatório, já fiz a formatação, coloquei o congelamento de tela disponível ali na guia exibição, coloquei todas as sumarizações, tenho todo o resultado montado, e se eu precisar posso visualizar isso em termos de impressão. pedir para imprimir, e aqui eu tenho o resultado disso por impressão. Ok? Tenho o resultado ali todo disponibilizado. Ok. Tem ali nenhum problema, até o fato de que alguém pede para você o que você vendeu por cidade ou por produto num relatório como esse. E aqui começam os seus problemas, porque você vai precisar de manusear agora essas informações, mantendo, preservando esse relatório de volume de vendas, mas tendo dificuldade de realizar essas demais atividades. E vai acabar replicando essas informações, ocupando mais espaço em disco, não sabendo onde é que está a versão mais recente dos números, os números acabam sendo depois não coincidentes, geram-se conflitos em um relatório ou outro, e assim por diante. Isso se deve ao fato da forma com que você mostra a informação, ou da forma com que você, melhor dizendo, disponibiliza a informação em uma pasta de trabalho. A ideia, nesse sentido, é de que você procure utilizar os recursos que o Excel nos oferece para fazer essa atividade. E ao invés de disponibilizar os dados desta forma, uma sugestão, e o bacana do Excel é que não existe um único caminho para você fazer o trabalho. Você pode fazer a mesma atividade de diversas formas. Aquela que lhe for mais interessante ou adequada para realizar o trabalho. E ao invés de você disponibilizar a informação desta forma, a nossa sugestão é que você disponibilize deste modo. Ou seja, eu tenho as mesmas informações que estão aqui, a única diferença é que, primeiro, eu não tenho totais no meio do caminho. Eu estou com os dados aqui disponibilizados. E eu tenho o campo ou a coluna de supervisor também aqui aplicado. E ali depois eu posso fazer o trabalho que eu desejar. E aí eu vou usar os recursos que o Excel me oferece para fazer isso. E aí estaremos falando do que efetivamente? Por exemplo, o uso de gerenciamento de listas. A partir do momento que você faz um recurso de gerenciamento de listas no Excel, ou faz com que aquela sua informação passe a funcionar como uma tabela, você ganha flexibilidade nisso. Definição de nome único para isso, a extensão dessas atividades, e aplicações, formatos, fórmulas, qualquer coisa que você vier acrescentar, já é replicado automaticamente nesse intervalo. E junto disso você consegue uma série de facilidades, como nós vamos estar visualizando ali. Já aplica o conceito de autofiltro automaticamente, e recursos de classificação, e uma série de outros detalhes que podem ser obtidos com as informações aqui disponibilizadas. Lembrando que os dados, uma vez aqui organizados, e sem espaços em branco, linhas ou colunas, etc., fica muito mais fácil de trabalhar. E aqui no nosso truquezinho, Ctrl, asterisco, eu seleciono o intervalo todo de dados que estamos habituados a trabalhar. Ctrl, ponto, eu ando por esse intervalo. O cursor se desloca por ele ali, para que eu veja e visualize se eu tenho efetivamente tudo selecionado que eu estou buscando em termos de informações. E posso estar trabalhando. Quero classificar essas informações, é muito simples. Posiciono o cursor na coluna do supervisor, e peço a classificação em área de ascendente. Está pronto. Quero ver agora por produto? Simples. Clico lá de novo e está pronto. Eu não preciso fazer mais nenhum tipo de atividade. Aquele problema, selecionar, nada disso. Seleciono a tabela inteira, ou algumas pessoas que erradamente selecionavam a coluna inteira que gostaram de classificar, e o Excel entende que você vai classificar só a coluna, embaralhando todos os seus dados. Se bem que ele te avisa antes que você está fazendo um procedimento errado. Aí eu quero ver aqui por cidade. Não tem problema. Você clica aqui, seleciona, está pronto. Está ali disponibilizado. E por falar em cidade, nós temos uma questão aqui que eu gostaria de tratar com vocês. Nós temos aqui o indicativo de cidade, onde eu tenho a cidade aqui disponibilizada e o estado. Vamos fazer a classificação aqui, por exemplo, por cliente. Onde nós podemos ver um pouco melhor essa condição. Onde eu tenho lá Belo Horizonte, Bumenau, Brasília, Cascavel. Ou seja, eu tenho uma série de cidades aqui disponibilizadas. E eu preciso de fazer um trabalho complicado aqui. Eu preciso de colocar uma coluna aqui onde eu vou ter o indicativo somente da cidade e um outro indicativo aqui somente do estado. E aí vamos a aquelas nossas mágicas, mirabolantes e malucas que nós temos que fazer para conseguir separar e capturar a informação. Usar a função direita, a função esquerda, a conta de valores, aquela coisa toda. Ou simplesmente Belo Horizonte. E enterou, seta para baixo. Blue. Perceberam? Estou digitando, nem terminei. Ele já está me dando uma sugestão. Isso aqui é um recurso presente, disponibilizado no EXA 2013, que se chama preenchimento relâmpago. Ele está detectando informações que estão, eventualmente, em qualquer coluna à direita ou à esquerda dessa que você está posicionado. Ele já entendeu esse tipo de forma e já está lhe dando uma sugestão e já está lhe oferecendo uma sugestão de informação ou de preenchimento desses dados. E apresentou essa relação ali. Vou fazer a mesma coisa aqui no caso para Estado, Minas Gerais, Santa Catarina. Fiz o indicativo, escapou, deixei passar. Veja o seguinte. D, F. Mas ele não voltou, não tem problema. Se não voltar e você já tem ciência de que essa é a estrutura que você deseja, dados, e você pode fazer a solicitação do preenchimento relâmpago aqui. Um clique aqui e ele já faz o preenchimento automaticamente. Ele busca os parâmetros de orientação que você fez na digitação aqui, aonde estão essas informações e faz a distribuição. Então, aquela história de buscar endereços de e-mail dentro de um texto muito confuso ou pedaços específicos, você não precisa de muita coisa. Isso não requer prática nem tampouco habilidade. É mágica pura, efetivamente, que ele está fazendo. E, agora, eu posso vir até aqui e simplesmente excluir aquela coluna onde eu tinha cidade barra Estado, que não me interessa mais aquele tipo de trabalho. Como a gente havia falado agora há pouco, podemos estar trabalhando com o modelo dessas nossas informações num formato de lista ou de tabela. E eu posso pedir para fazer a formatação desses dados aqui no modelo de tabela. Está perguntando se o intervalo que eu quero é esse. Eu tenho indicação de cabeçalhos nela e está ali disponibilizado. Daqui para frente, agora, eu posso trabalhar, por exemplo, aplicando filtro. Quero selecionar vendas ou atividades de um cliente específico ou realizadas em uma cidade específica. No caso aqui, por exemplo, Cascavel. E eu tenho ele lá disponibilizado. Quero voltar a visualizar todas as minhas informações. Eu posso retirar o filtro, fazer a limpeza do filtro por cliente, por exemplo, onde eu volto a visualizar todas as informações que eu tenha presentes dentro dessa estrutura. Ou eu posso solicitar aqui em dados que ele limpe todos os filtros simultaneamente aplicados dentro dessa estrutura. Muito bem. Dados aqui disponibilizados. As informações estão contidas e colocadas aqui. E eu gostaria de ver uma brincadeira adicional com vocês. Aqui nós vamos fazer o nosso conhecido auto-igual. Fiz a colocação do auto-igual e ele está fazendo a soma, buscando todas as informações que estão acima. Da linha 3 até a linha 107, ele está buscando e apresentando as informações. E, se eu quiser saber alguma coisa de total a respeito disso, do que eu estive fazendo sobre a venda de suporte, um clique no botão OK, ele vai me mostrar as informações aqui, mas continua me mostrando a linha de total. Aí vem aquelas histórias, aquela mágica toda de extrair a informação daqui, leva para um outro local e somo lá, aquela confusão toda. Tá ok? Limpando isso, voltando para cá, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra função que nós podemos usar para fazer o nosso trabalho. Existe uma função no Excel chamada de subtotal. Certa para baixo, selecionamos, tecla Tab, buscamos ali. A função subtotal, ela pode trabalhar com diferentes argumentos. No caso de 1 a 11, eu tenho 1 é média, 2 é números, 3 é quantos valores, etc. Até o que me interessa aqui é o 9, onde ele permite que eu faça a soma de valores. Então, eu vou digitar o argumento 9, ponto e vírgula e vou indicar o intervalo que eu quero somar. Ele vai de G3 até G100I. Na verdade, é 100I. Bom, 106, 107, no nosso caso ali tem uma linha em branco, não vai fazer a diferença. Ctrl Enter e o resultado ali é aplicado. Tem o resultado aqui, que coincidentemente está batendo. Vamos até aplicar o pincel aqui. Deixo ele disponibilizado ali para que o formato, ou seja, aqui eu estou visualizando a informação com a função subtotal e aqui com a função soma. E para ter certeza que o número é igual, eu vou fazer este dividido por este. Ctrl Enter. O dado está ali. Então, fazemos indicativo aqui na casa decimal. Fiz o indicativo de percentual, pedindo para acrescentar duas casas decimais e o resultado está ali disponibilizado. Ou seja, diferença entre soma e subtotal, nenhuma. Só que o subtotal me dá mais trabalho para fazer a minha atividade, né? Agora, se eu voltar aqui e fizer aquela mesma classificação pedindo que eu fique somente com os dados referentes ao suporte e olhe o resultado final, o que a gente obtém aqui? O que nós estamos visualizando? A função soma, que é o que eu tenho disponibilizado aqui, ou a função subtotal, me mostram resultados claramente diferentes. Ok? Onde aqui, na verdade não é diferença, mas sim participação. A função soma continua somando todo mundo que estava indicado no intervalo de G3 até G107, enquanto que o subtotal continua somando tudo que está em G3 até G107, porém somente as células visíveis. Desta forma, eu consigo agilidade na organização e na apresentação destas informações. Função subtotal para este tipo de ação me facilita e muito o meu dia a dia de trabalho. Eu vou excluir essas informações que eu não preciso mais. Um outro ponto que eu gostaria de voltar aqui na guia dados, não preciso mais do filtro. E uma vez que eu tenho isso organizado em tabela, eu gostaria de ver com vocês a utilização de um conceito bacana, segmentação de dados. Caso eu queira fazer uma troca muito frequente com as informações e dar um pouco de trabalho, clicar aqui e selecionar cliente ou cidade, eu vou pedir a exibição de painéis de segmentação de dados. Seja de cidade, seja, por exemplo, de produto, aqui ao lado, onde eu posso dimensionar, deixar isso aqui arrumado, organizado da forma com que eu achar mais adequado. Então, botão direito do mouse sobre o objeto e nós vamos pedir para fazer o indicativo de tamanho e propriedade. E aqui você pode fazer o indicativo de que posição que você deseja, se bem que o arrastar já resolve isso para você. Ou no caso de layout, eu vou pedir que ele me disponibilize essas informações em, por exemplo, três diferentes colunas. Posso trazer esse outro para cá, que é a lista de clientes e deixar ele aqui organizado. Solicitar que no caso este aqui seja exibido em colunas 4, talvez bloqueie um pouco o número. Está ali, não preciso de mexer em mais nada disso e agora eu faço a visualização das informações. Quero ver só dados de consultoria, só de um determinado cliente. Ou eu quero voltar a fazer a visualização, trazer ele um pouquinho para cá, para que eu possa enxergar ele como um todo. Quero eliminar os dois filtros, o filtro desse e o filtro desse. E aqui eu trabalho mostrando a visualização daquilo que me interessa, aplicando o conceito do painel de segmentação de dados para isso. Não preciso mais dele, eu posso selecionar os objetos e eliminá-los. Existem outros recursos que eu gostaria de estar vendo com vocês aqui, no caso da apresentação desses dados. Um deles é, na estrutura aqui de dados, eu gostaria de pedir a informação aonde ele pudesse organizar as informações de modo que eu pudesse trabalhar do jeito que eu desejo. Damos a apresentação do modelo de como nós podemos utilizar recursos de classificação e autofiltro e o uso de soma ou subtotal para que você obtenha rapidamente as informações que você está buscando no seu dia a dia com os dados. Lembrando que efeitos de classificação e filtragem de dados podem estar sendo feitos, inclusive, com a utilização de recursos de formatação nas células. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o melhor dos recursos que o Office nos oferece, que é a tabela dinâmica do Excel. Através da tabela dinâmica, com a utilização de campo calculado e de uma série de outros recursos, nós podemos fazer verdadeiros milagres no nosso trabalho. Bom, ponto importante, os dados estão organizados da mesma forma com que nós já estávamos habituados a trabalhar anteriormente, no modelo de autofiltro ou de classificação. E agora nós vamos solicitar a inserção da tabela dinâmica. Ao fazer a inserção da tabela dinâmica ou de uma tabela dinâmica recomendada, que teria os mesmos efeitos e utilizações que nós já visualizamos ali com relação aos gráficos recomendados, e aqui ele vai utilizar o nome ou conceito que a gente havia criado de tabela 1, que nós usamos quando fizemos a definição disso como uma tabela, e um clique no botão OK. Para o entendimento claro de atividades de uma tabela dinâmica, nós precisamos de compreender duas coisas importantes. A primeira delas, que informações nós temos na nossa estrutura de dados? E essas informações estão aqui disponibilizadas. O que eu tenho em cada um dos campos de, no nosso caso de data, supervisor, cliente, cidade, estado, produto, valor previsto, valor realizado. E esses quatro quadrantes aqui. Esses quatro quadrantes são as quatro áreas que você vai utilizar da tabela dinâmica. Inicialmente, nós vamos trazer aqui para filtro, todos os campos que você não deseja visualizar detalhes. Aqueles campos que você não precisa ver detalhes nesse momento. Você pode trazer para cá, caso seja necessário, e você faz depois algum ajuste e movimento. E eu arrasto cada um deles para cá. Observe que quando eu estou arrastando essas informações, ele já está fazendo a composição da tabela dinâmica para mim, aqui, no canto superior esquerdo da tela. Eu vou trazer lá, cliente também, vou arrastar para cá, cidade, estado, produto, eu vou trazer aqui para a linha. De preferência, você traga aqui para a estrutura de linha, só um item, só um campo. Evite trazer muita coisa, porque você pode fazer com que a tabela comece com uma explosão de dados muito grande, dificultando o entendimento e a percepção do usuário para essas informações. Procure trabalhar num modelo um pouco mais simples, aquele campo mais utilizado, que dê a flexibilidade que o usuário precisa para poder trabalhar, entender e engrenar na utilização da ferramenta. Traga para a estrutura de valores os campos que você deseja somar, que são normalmente os nossos campos numéricos. Então, eu vou trazer para cá os valores de previsto e os valores de realizado. Eu tenho os dois aqui relacionados. Evite informações nas colunas. Informação de colunas gera, dependendo do dado que você tiver disponibilizado, nessa situação, dificuldade de percepção de leitura. O nosso modelo de interpretação e leitura de dados, ele é muito melhor na vertical do que na horizontal. Um exemplo claro disso está na disponibilização das informações na planilha. Nessa nossa planilha, nós temos um milhão de linhas e só 16 mil colunas. Ou seja, ela é muito estreita e muito alta. E isso indica que a nossa leitura, a nossa percepção em termos de interpretação dessas informações, ela é muito melhor na vertical do que na horizontal. Um exemplo claro disso é, se eu trouxer, por exemplo, o caso Cidades para cá, junto com o produto, eu consigo fazer a leitura muito fácil sabendo, consultoria em cada cidade o que eu estive vendendo. Ou então, clico em Cidade, arrasto um pouco acima aqui de produto na estrutura do quadrante de linhas, e ele vai me dizer, dentro de Belo Horizonte, que produto eu estive vendendo. Agora, este mesmo tipo de leitura, arrastando Cidade aqui para a estrutura de colunas, gera uma autêntica anarquia nessa situação. O que dificulta a minha leitura devido à pulverização dos dados que ele disponibiliza nessa tabela. A informação do jeito que está aqui organizada gera, efetivamente, uma dificuldade maior para o entendimento e leitura dessas informações. Então, eu prefiro trabalhar no modelo e deixar ele organizado desta forma, de tal modo que aqui você consegue visualizar e enxergar o que você está, efetivamente, buscando. E a tabela dinâmica me oferece uma série de outras facilidades, né? Como, por exemplo, dentro dessa estrutura de tabela dinâmica, qual foi o produto que nós mais vendemos? Ou qual foi o produto que ficou em segundo lugar? Tem que ficar procurando aqui nessa lista. Tudo bem, ela é pequena, sem vários problemas, mas isso nem sempre acontece na nossa estrutura. Processo muito simples de fazer isso. Clica em uma célula que você deseja, qualquer da coluna que você deseja, realizar o processo de classificação. Vem até aqui a guia dados e... Ordem descendente. Ordem descendente. Está pronto. O dado está ali, já classificado, fazendo indicativo. Lembra aquela classificação que nós vimos no início das apresentações, em que você pode criar uma ordem de classificação e dizer de que jeito que você quer? Basta você criar e solicitar que a classificação seja realizada aqui por essa coluna também. Ou então, subimos produto e eu quero ver as informações agora por cidade. Ou, por estado, como é que eu estou realizando a venda deles. Ele vai me indicar em cada estado como é que eu estou organizado nesta condição. Não preciso mais disso, posso levar essa indicação para cá, posso levar ele para lá e vou fazer um relatório para saber como nós estamos em termos de venda por supervisor. Já tem ali disponibilizado. Está ali, está pronto. Ou seja, tabela dinâmica, entendendo como é a estrutura de dados, entendendo a funcionalidade daqueles quatro quadrantes, aquelas quatro áreas de disponibilização das informações, você consegue obter uma gama muito grande de alternativas de apresentação de resultados. Vamos fazer um outro procedimento? Eu gostaria, por exemplo, de trazer data para cá e vamos subir supervisor. E eu tenho aqui as informações do que nós estivemos vendendo em cada um dos dias. Eu gostaria de fazer agora um controle. Eu gostaria de saber o que eu estive vendendo mês a mês, né? Mas como o campo aqui está com a data completa, ele fez agrupamento, tudo que foi vendido no dia 2 de janeiro, tudo que foi vendido no dia 20 e assim por diante. Ele agrupou todos os pedidos nessa condição. E isso me gera um certo problema, porque eu gostaria de saber isso só por mês. Mas esse tipo de informação não consta aqui na minha planilha. É simples, né? Eu posso criar uma coluna adicional aqui e pedir que ele faça a leitura do mês ali e traga a referência do mês ali com o uso da função texto, por exemplo, onde ele já me traz o mês, faz o indicativo disso e resolve o meu problema. Mas ainda assim não é isto que eu gostaria de estar extraindo de lá. Eu gostaria de ter um pouco mais de agilidade para isso. E essa agilidade existe aqui dentro do Excel. Se você pedir aqui, botão direito do mouse, sobre o campo data que está disponibilizado aqui na sua tabela dinâmica e solicitar agrupar, o Excel já está entendendo que isto aqui é um campo de data e já organizou essas informações e está perguntando. Você quer ver isso aqui como segundo minuto a hora, que é a parte decimal do número, ou você quer ver isso como dia, mês, trimestre ou ano? Ah, eu gostaria de ver isso aqui como mês e, por curiosidade, pode ser também por trimestre, né? Um clique no botão OK e o meu resultado está ali. Está pronto. Ele já mostra a visualização e ele agrupou todos os pedidos referentes ao mês de janeiro, referentes ao mês de fevereiro, referentes ao mês de março e apresentou estas informações. Estão todas elas aqui organizadas e agrupadas. Eu não preciso de vir fazendo a seleção ou montar qualquer mágica na estrutura de fórmulas ou dados complementares ou agrupamentos complementares na minha estrutura de dados. A tabela dinâmica é flexível, inteligente e o suficiente para dados oriundos, através de informações ou dados que estão disponibilizados em uma planilha do Excel, ele já organiza essa informação para você de modo automático. E, junto disso também, ele pode organizar e fazer a solicitação de que ele te traga configurações de campo, lhe mostrando que, no meu caso aqui, o total do trimestre não veio com o que eu havia solicitado. Eu vou pedir no personalizado em que ele me traga o trimestre soma e média. Um clique no botão OK e ele já vai me disponibilizar dizendo que a soma do trimestre de venda foi, no primeiro trimestre, 796.08. E a venda média, o meu ticket médio de venda de todos estes pedidos foi de 33.17. Ou seja, os resultados já estão ali disponibilizados. Ah, eu não preciso mais do conceito do trimestre, eu quero ficar só com data ali. O resultado está pronto. Eu gostaria de saber a sazonalidade, qual é a participação de vendas dessas minhas informações. Normalmente, o que muita gente faria, campo calculado aqui do lado, ou vim aproveitando que eu estou na estrutura de planilha e realizando conta. Não vou ter o resultado desejado. E existem funções ou efeitos práticos muito mais simples de nós realizarmos esse tipo de atividade. A primeira ação, eu vou repetir o campo realizado aqui. De tal modo que eu fique com a informação de realizado duas vezes. Mas repetido, qual é o motivo ou o efeito prático de nós fazermos isso. Uma vez que nós temos a informação aqui disponibilizada, eu tenho as informações e as duas guias aqui prontas para que possamos trabalhar. Porém, o que eu quero apresentar aqui é uma informação indicando qual é o percentual de venda que fevereiro representa sobre o meu total. Ao solicitar o botão direito do mouse, nós temos aqui configurações de campo de valor, que é um comando muito parecido com o que nós usamos agora lá no indicativo da data. Só que aqui ele vai me apresentar de uma forma um pouco diferente, porque ele detecta informação diferente nesta condição. E aqui ele está me dizendo o que eu quero fazer, soma, contagem, média, que operação matemática deseja fazer com isso. E aí, nesse caso, eu vou continuar utilizando o recurso de soma. Porém, eu gostaria de apresentar ou mostrar esses valores de uma forma diferente. Ao invés de fazer um indicativo sem cálculo, percentual do total geral. Explorem depois, numa tabela ou numa estrutura de dados que vocês conheçam muito bem, explorem essas opções que vocês vão descobrir verdadeiras mágicas que podem estar sendo feitas com o uso desses recursos nesta condição. Um clique no botão OK e está pronto. A minha sazonalidade já está disponibilizada. Está ali, organizada, indicando que o mês de janeiro representou 6,97%. Eu tenho o indicativo de cada um deles ali com as informações necessárias. E eu posso, botando direito no mouse, configurações de campo de valor, eu posso alterar aqui o nome indicando participação. Por que participação? Porque eu posso trazer o indicativo de data para cá e fazer o indicativo de supervisor aqui. Ele vai me dizer aqui o peso de venda de cada um dos supervisores. Ou até mesmo dentro de cada supervisor por produto ou dentro de cada produto por supervisor, inclusive com os seus respectivos subtotais nesta condição. Ou então, tirando o supervisor e indicando como é que está a minha distribuição de venda de cada um dos produtos. Para que a gente consiga a implementação de um campo onde nós podemos apresentar esta informação, que é o desempenho de vendas de cada um desses itens, saber se eu conseguir atingir a meta ou não, na faixa de opções analisar, nós temos aqui campos e itens e conjuntos. E aqui eu tenho a condição de campo calculado. E aqui eu vou fazer o indicativo do nome do campo. Desempenho. Eu vou fazer o indicativo da fórmula. A fórmula, neste nosso caso aqui, será o quê? A venda minha de realizado dividida pelo previsto. Um clique no botão OK e o campo já está disponibilizado. Mas ele está me dando através de um código. Não tem problema. Botão direito do mouse, configuração de campo de valor, formato de número. Eu não preciso selecionar todos eles, por aqui eu consigo fazer este tipo de ação. E vou pedir um percentual com duas casas decimais. Um clique no OK e o resultado está pronto. E com este tipo de análise, nós podemos detectar que, no caso do produto de desenvolvimento, tínhamos um valor previsto na ordem de 1.223,19 e realizamos 1.262,21. O que dá uma meta e conseguimos alcançar a meta em 103,19%. Ah, mas eu gostaria que fosse zero, negativo. Se fosse abaixo da meta, ficasse negativo. Se fosse acima, ficasse positivo. Só no percentual, não tem problema. Lá em campo calculado, você faz a conta menos um e você obtém o resultado que você deseja com isso. E o importante disso tudo, e a importância de você fazer isso através desses dois recursos que nós mostramos aqui. O modelo da coluna aqui de participação ou o de desempenho. Porque qualquer modificação ou manuseio que você venha a fazer das informações aqui, os dados e os cálculos continuam a bater. e eles estão todos disponibilizados lá para que você saiba exatamente como você obteve esses resultados. E junto disso, algumas outras ações que você pode estar utilizando. Seja com o modelo de análise dessas informações, seja com o modelo de design, onde você pode aplicar diferentes formatos nessa tabela dinâmica para obter o resultado que você deseja em termos de visualização e apresentação dessas informações. Ou até mesmo a organização de um gráfico dinâmico. Lembrando, o gráfico dinâmico trabalha atrelado obrigatoriamente à tabela dinâmica. Porém, a visualização de um gráfico dinâmico com um volume de dados muito aberto na tabela dinâmica, você não vai conseguir entender absolutamente nada. Vamos a um exemplo. Mostrar o caso deste campo da forma com que ele está organizado aqui. se eu pedir um gráfico dinâmico, nós temos ele aqui visualizado. Aqui nós não estamos entendendo absolutamente nada. Está ali. Está uma confusão. Não tem um processo ou uma leitura adequada para isso. Agora, se nós organizarmos as nossas informações, mantivermos aqui só efetivamente aquilo que nos interessa para uma organização dos dados, a história já fica diferente. Uma vez organizado e você filtrou só as informações da forma com que você deseja fazer a apresentação desses dados, você pode fazer a solicitação da geração do gráfico dinâmico. Seja através clicando aqui ou pedindo a tecla rápida, por exemplo, F11, onde o gráfico já está disponibilizado para que você assim o visualize. e tenha as alternativas para que você possa trabalhar em cada um deles, organizar, fazer escalas e eixos diferentes para cada uma dessas informações e buscar a visualização da informação do jeito que você deseja. Lembrando, a visualização fica um pouco mais clara, se poluir muita informação, ele vai ficar sobrecarregado em termos de resultado final. E as informações ali uma vez disponibilizadas na tabela dinâmica e conhecendo um pouco dos recursos da tabela dinâmica, você consegue obter realmente resultados práticos muito interessantes. Modelo de segmentação de dados, como nós vimos funcionando no alto filtro, o exemplo na utilização da tabela dinâmica é exatamente igual a respeito disso. E algumas outras dicas. Procure sempre personalizar o nome do usuário do Excel. Esse nome do usuário vai indicar quem é o usuário que está editando o arquivo. Caso você queira abrir uma outra pasta de trabalho que já está sendo usado por alguém, você consegue essa visualização e saber quem é esse usuário. Onde é que eu consigo fazer a atualização disso? Na guia arquivo, opções, você encontra o ponto onde você pode estar fazendo esse tipo de ação. Precisa de personalizar o local padrão do seu arquivo? Também na guia arquivo, opções, você tem esse tipo de informação ali disponibilizada. Precisa de pintar uma célula ou ocultar as informações dela, não pinta ela de branco. Formato 3 ponto e vírgula já é o suficiente para isso. E ocupa muito menos espaço em memória a utilização deste recurso do que você pintar a célula toda de branco. E uma outra dica, evite mesclar células. Ao mesclar células, você tem dificuldade para acrescentar colunas ou linhas, dependendo da forma com que você tem essa estrutura de células mescladas. Ele dá algumas facilidades, mas tem alguns efeitos colaterais um pouco problemáticos. E lembre-se, você com o Excel bem utilizado, você sempre terá uma carta na manga para fazer o seu trabalho de uma forma mais rápida, mais prática, mais eficiente. Isto chama-se efetivamente produtividade. E com este exemplo, nós encerramos as nossas atividades desta videoaula. Caso você tenha interesse, acesse o nosso site, onde você pode buscar maiores informações sobre treinamento, desenvolvimento ou consultoria. Gostaria de lembrar que 100% do conteúdo apresentado nesta palestra está disponibilizado em um dos nossos treinamentos. Os treinamentos apresentam um conteúdo programático muito mais amplo do que nós tivemos a oportunidade de apresentar nesta videoaula. E o objetivo desta videoaula era justamente mostrar a vocês, usuários, como o Excel pode nos ajudar no nosso dia a dia. Obrigado pela atenção e a participação de todos vocês e até uma próxima videoaula. e a participação de todos vocês e a participação e a participação de todos vocês e a participação e a participação